A postura que diz pra vocês, eu sou uma vencedora, eu sou vencedora, eu sou milionária Existe a postura da pessoa que diz, eu sou próspera, eu sou rica, eu sou vencedora gente Eu sou rica, eu sou co-criadora e milionária, eu sou co-criadora e milionária É quando eu digo pra vocês, eu sou feliz, eu sou alegre A vida é incrível, a vida é incrível, a vida é muito incrível, a vida é incrível Eu sou o poder, eu sou o poder Pega o corpo todo, eu sou o poder, eu sou o poder, eu sou o poder, eu sou o poder, eu sou rico, ok? Levanta, postura fisiológica, postura de vencedor é, eu sou o poder, isso, a vida é incrível, eu sou feliz, eu sou feliz, a vida é incrível, porque eu sou o poder, porque eu sou o próspero, eu sou o cocriador milionário, a vida é incrível, a vida é incrível, faça onde você está, posição de comando, ergue a cabeça, estufa o peito, coluna posicionada, aumenta teu tamanho, abre os braços, olha pro céu, eu sou o poder, eu sou o cocriador milionário, agora, voz de comando, voz de vencedor, eu sou o cocriador milionário, agora, eu sou tudo, eu sou o poder, está feito, isso é fisiologia, é quando eu determino quem eu sou e o que eu vim fazer no mundo, é quando o meu faço, é quando eu faço o medo ter medo de mim, o medo ter vergonha de mim, é quando eu mostro pra insegurança, pra incapacidade, pra depressão, pra culpa quem eu sou, é quando eu grito pro universo e eu digo, eu sou o poder, eu sou incrível, a vida é incrível, a vida é linda, a cada minuto, a cada segundo, mais rico eu fico, a cada minuto, a cada segundo, a minha vida melhora, a mente de Deus está na minha mente, e isso significa o melhor de mim agora, com esse treinamento, do que tudo, tudo que eu fui na minha vida, até hoje, é disso que nós estamos falando, fisiologia, a fisiologia, a fisiologia, é o teu corpo, é o teu corpo informando o teu campo, o campo é programado pela energia física, o campo eletromagnético, a matriz holográfica, é programado pela energia física, a energia física, é a tua fisiologia, por isso que é a ação que emocentiza o teu sonho, é o teu tom de voz, é o teu corpo, é a tua postura, é o comportamento que você tem diante do sonho que você quer materializar, postura de vencedor, vencedor, vencedor tem postura, vencedor tem voz de comando, vencedor tem autoridade, autoridade de mandar as suas células, de programar o seu DNA e dizer quem manda aqui, vencedor, programa o seu campo, o universo inteiro, com a informação de que é capaz, de que pode, de que é possível, não há como o teu corpo não sentir, e não vibrar, não arrepiar, porque eu estou no comando, eu sou o cocriador milionário, isso, isso, ok, percebeu? Percebeu a diferença? É isso, e talvez o que esteja faltando para você é isso, quem fez um bingo de 10 milhões, sabe como é que eu fazia no começo? Porque eu tinha vergonha de mim mesma, no meu carro, com os vidros fechados, gritando, eu sou incrível, eu sou o poder, e eu ria de mim, de vergonha, com os vidros fechados, eu gritava, eu sou rica, eu sou linda, eu sou incrível, para hoje poder estar aqui num palco falando isso, porque não existe um átomo, uma célula dentro de mim, que não saiba que eu sou isso, porque se ela não sabe, ela ficou sabendo agora, acabei de informar ela, entendeu? E qual a informação que o teu corpo tem? Se um cristal modifica a molécula da água, se um cristal modifica a molécula da água, se o teu pensamento modifica a molécula da água, e você é 80% água nesse corpo, que informação você programou o teu corpo? É a mesma coisa, talvez o que esteja faltando para você, é você dar um grito de vitória, e você gritar, é você colocar a sua vida no comando, eu mando aqui, eu falo para a minha mente, eu mando aqui, eu mando, aqui quem manda sou eu, aqui quem manda sou eu, eu sou a dona desse corpo aqui, esse campinho aqui quem manda sou eu, vou te colocar no teu lugar, eu mando aqui, eu mando, eu mando, eu escolho o que eu quero comer, eu escolho o que é melhor para mim, eu estou no comando, eu estou no comando, lembra da compulsão alimentar? Ok, já identifiquei você, agora deixa comigo que eu vou te mostrar quem manda aqui, é, agora eu vou te mostrar quem manda, e aí a coisa está ali, eu digo, sou eu que mando, eu mando, eu escolho, eu estou no comando, talvez o que falta para você é exatamente isso, é mostrar quem manda, quem fez um bingo aí, 10 milhões, talvez você queira tanto, 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 você faz tanto, 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 que nem teu, nem teu corpo, nem tuas células acreditam em você, e o que falta é isso, é postura de vencedor, fisiologia, fisiologia, tem aula sobre isso lá dentro, é mais forte do que tudo que você possa imaginar.